Oi gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa sou eu acabada de acordar, eu falo bem lento mesmo, vocês podem ver que parece que eu tô chapada, mas não tô, é só sono mesmo, daqui a pouco eu já acordo e é isso, continua aí, firme e forte que vai dar bom. Pra variar estou no banheiro e não tô curtindo esse meu cabelo, tá pura banha, tá? Eu sei que eu deveria ter lavado ele, mas assim, ele tá, lógico, tá ressecado porque muita descoloração. Antes desse, antes de estar assim, ele tava tipo um ruivo, um mel, um loiro acobreado. Daí eu deixei ele loiro porque eu tava vindo pra praia, ele ia ficar desbotando o tempo todo e eu não tava só a fim de ficar retocando, retocando e tonalizando e não sei se eu fiz uma boa escolha. Uma que meu cabelo tá ressecado, outra que toda vez eu tonalizo ou mudo a cor e logo ele desbota. Isso aqui foi uma vez, uma vez na ida da praia. Fui um dia na praia e ele ficou desse jeito. Laranjado. Com o loiro laranjado. E eu acho que eu já tô meio de saco cheio com... Tô achando muito saturado, muito loiro, então... Ai, eu acho que eu tô querendo ficar iluminada de novo, sabe? Não só loira, assim, mas só com umas mexinhas. Então eu vou fazer hoje um processo invertido. Ao invés de fazer a descoloração, eu vou fazer minhas mexinhas invertidas pra ficar mais na cor natural possível do meu cabelo. E aqui... Deixa eu mudar um pouquinho aqui, ó. Olha quanto branco. Que eu já passei rena, já fiz um pouco de tudo e nada adiantou. Então, deixa eu dar uma penteada. ó. Ele tá brilhoso. Lógico que ele tá ressecado também. Tanta descoloração e maresia, né? Maresia e mar puro também. Ó. Entendeu? Ó, as pontinhas do meu cabelo. Então eu vou botar minha roupa de guerra. Vou mostrar como é que eu faço em mim mesma. Lógico que, por mais que você seja profissional, por mais que você tenha feito o curso, por mais que você saiba como é que faz, quando você vai fazer em você mesma, zera tudo. Esquece tudo o que você aprendeu, porque é tudo diferente. é muito difícil fazer essa coisa com você mesma. Ai, sei lá. Sabe quando você já tá do saco cheio? Eu queria cortar, mas demorei tanto. Ó lá, ó. Olha como... Demorei tanto pra conseguir esse tamanho de cabelo. Foram dois anos, tá? Tudo bem, cortamos de pouquinho em pouquinho, mas dá dó, né? Queria cortar ele, mas... Por um tempo eu queria pintar, mas daí eu não sei. Eu vou tentar passar a 7.1... Ah, não falei, né? Eu não tinha a 7.13, eu queria a 7.13. Mas eu tenho a 7.1 e tenho a 7.3. Misturando vai dar a 7.13. E... Porque eu não quero muito escuro, porque eu sei que eu não vou me aguentar. Daqui a pouco eu vou querer ficar loira de novo, daqui a pouco eu vou fazer mecha de novo. Se eu coloco uma coloração mais escura, vai ser um trabalho, vou ter que agredir muito meu cabelo. Enfim, vamos ver se esse 7.13 não vai desbotar muito. Por causa da maresia, qualquer coisinha ele já desbota. Tô pensando ainda se eu vou esfumar essa raiz, porque... Na verdade é isso que mais me incomoda, sabe? Vou pôr minha roupa de guerra gelosa. Pronto. Já tô de roupa de guerra. E aqui eu coloquei em partes iguais. Metade do 7.3 e metade do 7.1. E vou colocar de 15 volumes a água oxigenada, porque era o que eu tinha. Poderia colocar até de 10. 10, 15... Você não precisa de numeração alta de água oxigenada pra escurecer. Porque como tá loiro, eu quero escurecer. Não precisa de coisa alta não. Vou misturar primeiro as duas colorações aqui que eu coloquei. Deixar bem misturadinha. Faz tanto tempo que eu não mexo com coloração. coloração mesmo. Já chega me dando... Agora venho com a minha água oxigenada. A minha coloração é de 60 gramas. Eu coloquei 30 de cada. Formou 60 gramas. Esse negocinho aqui, essa água oxigenada, tem 120 ml. Eu coloco partes iguais. Então metade disso daqui já foi o suficiente. 120 dá 60 ml. Então 60 gramas de coloração pra 60 de OX. tem que misturar até ficar sem nenhum gruminho, tá? Ó, tá vendo que tá cheio de bolotinho aqui, ó? Não pode. Vai dando umas carcada aí. Mistura bem. A jabra, sim. Vou fazer um vídeo qualquer hora dessa aí, contando algumas histórias que eu passei quando eu tinha salão, pra vocês dar valor pra um profissional. Porque fazer as coisas em casa é maravilhoso. Você não vai pagar uma pessoa... Você não vai ter o custo da mão de obra. Mas depois que você vê o que um profissional passa, você nunca mais vai reclamar de pagar, viu? Porque o bicho, né, é força. Tá, vou dividir meu cabelo em duas partes. Ai, não precisa ser bem, tudo certinho, né? Já... É no meu cabelo mesmo, então se eu estragar, tá bom. Essa é a vontade de fazer no próprio cabelo. Eu vou começar de trás, tá? Não, eu vou... Eu vou dividir diferente. Vou deixar essa parte da frente, ó. Assim. Dividindo com a mão mesmo. Dividi essa parte da frente. E daí aqui a parte de baixo. Peguei até um bico de pato aqui. Mas vocês vão entender. Vai olhando aí e não faço lá em casa. tchau... Primeiro eu fiz um zigue-zague aqui embaixo, pra ser o fundo, né? Eu vou... Meu Deus! Que susto. Aqui, ó. Tá bom. Aí eu vou passar nessas mechinhas aqui. meu cabelo quando tava curto era muito mais prático, agora tá de estilarar, vou dividir esse cabelo aqui no meio e vou pegando, eu vou pegar em diagonal, acho que vai ficar mais legalzinho, então eu deixo uma mecha eu pego, outra mecha eu deixo, uma fileira eu pego, outra fileira eu deixo entendo o jeito que eu tô fazendo, uma sequência eu deixo fora, mexo as fininhas e outra mecha, a próxima mecha eu pinto tudo e tô fazendo tudo na diagonal, sempre separo em zigue-zague ó, mecha pra frente, a próxima eu pinto irmão 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 Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tá, um quarto do cabelo foi. Essa parte aqui é a que eu não vou... Que eu vou preservar. O resto aqui atrás, seja o que Deus quiser. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tá, ficou essa parte aqui. Meu Deus! Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Essa parte aqui é iluminada. E quando é pra escurecer essa partezinha aqui da frente, ele fica preto. Entendeu? Sempre deixa por último essa parte. Porque mesmo se você pinta de escuro, deixa sempre essa frontal aqui por último. Porque eles são cabelinhos novos, pequeninhos, fininhos. E ele sempre fica preto. Essa parte aqui eu não quero pintar, essa parte, essa aqui eu vou pintar, essa aqui não. Então, vou dar um jeito de separar. Eu não tô passando na raiz, tá? Não sei se vocês viram aí atrás, mas eu não tô passando na raiz nem aqui na frente. Eu tô pegando só onde que tá o loiro, que já deve tá uns dois, três dedos. Porque faz uns dois, três meses mais ou menos, não, uns dois meses. Dois meses e meio mais ou menos que eu fiz as mechas. Então, é assim que eu tô fazendo. Meu Deus, gente, dói muito o braço. Nossa, eu já não tô aguentando e ainda tô na metade desse lado e tem mais desse lado inteiro. Parte que não foi pintada, parte que foi pintada joguei pra trás. Espero que não fique machado, porque eu deveria colocar papelote, mas eu não tinha papelote. Eu tô fazendo tudo assim, vem. Seja o que Deus quiser. Eu tenho que confessar uma coisa. Achei que ia ser mais fácil. Eu já tô desistindo quase. Só não desisto porque eu vou só um pedacinho. Mas eu tô morrendo. Dá pra ver minha cara aqui, ó. Morrendo. Vou pegar esses cabelos aqui que não foram pintados e fazer trançar ele pra não me incomodar. Deixar só os que eu pintei pra fora. Graças a Deus, terminei. Olha, deu uma hora de vídeo. Lógico que pra vocês vai passar bem rapidão. Eu penso, há uma hora eu ali, ó. Aleluia. Terminei. Olha, gente. Tô muito bonita. Tô muito bonita. Tô parecendo a dona baratinha, olha. Ai, que bonitinha. Ó, quando faltar uns cinco minutos, eu vou deixar uns vinte minutos aqui, tá? A de... Ah, cabelo é meu. Deixar uns... Mais uns vinte minutos e... Aí quando faltar, acho que uns cinco minutinhos, acho, né? Eu vou passar um pouquinho aqui assim, ó, pra dar uma corzinha nesses meus fios brancos. Porque eu não quero que colore a raiz, sabe? Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Ah, e eu coloquei... Tipo assim, o 7.1, ele vai ficar acinzentado. Ok? Se eu colocasse só o 7.1 em cima do loiro, ia ficar cinza rato. Sabe aquele... O famoso cinza rato? Por que cinza rato? Já viu aqueles ratos de esgoto? Que é um cinza meio amarronzado, meio... Rato de esgoto, sabe? É isso que ia ficar. Um ratão de esgoto. Aí eu coloquei o 7.3 pra segurar um pouquinho do dourado. E quando terminar aqui, daí eu volto pra mostrar o que eu vou fazer, tá? 20 minutos depois... Agora já passou o tempo. Agora eu vou... Vocês vão olhando por ali. Porque é o único ângulo. O banheiro é pequeno, não consigo filmar. Então... Agora eu vou dar uma passadinha só um pouco na raiz aqui. Mas pro contorno do cabelo. Só onde que o povo vê. Onde eu não vejo... Onde o povo não vê, pra mim não me incomoda. Mas tipo, é a raiz da raiz, ó. Raiz, raiz, né? Meu Deus, moleque! Enviou cotovelo na frente! Ó, gente. Foi o que deu pra fazer. Ignorem. Vocês entenderam. Passei o negócio na raiz. E é isso que ficou, tá? Nessa hora, minha gente. Eu só pensava. Por que que eu não raspei? Eu queria poupar a metade da minha vida. Massagear bem aqui a raiz. Pra dar uma espalhadinha. Lembrando que eu não quero pintar. Quero só... E pegar uma corzinha pra não dizer que... Ai, é que eu não brinco. Agora é só ficar um pouquinho de olho. Tem, for certo, não tem. É só o olho aqui mesmo. Passar na sobrancelha porque eu tenho um monte de fio branco aqui por causa do vitílico. Então... Só pra dar uma desforçada também. Porque fica tudo falhado na minha sobrancelha. Por causa do cabelo branco. Mas arde. Arde o olho. Não façam isso em casa. Tá bom, gente. Eu já vou enxaguar meu cabelo. Quando tiver tudo prontinho, lavadinho, escovadinho. Eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Alguns momentos depois... Pronto! Olha só como é que ficou. Eu achei, assim, que poderia ter ficado melhor. Eu poderia ter feito mechas mais largas e escuras, né? Pra ficar um contraste melhor. Mas, enfim, eu tô satisfeita, tá? Melhor do que tava. Tá. Pessoalmente, ele tá mais loiro ali. Parece que ele tá mais acobreado. Bom, olha. É que eu fiz mechas bem fininhas, né? Tanto eu fui tirando as mechas fininhas claras, quanto escuras. Então, ficou assim, ó. Olha, dá pra ver aqui, assim, ó. Né? Que agora ele tem contraste. Eu achei que tava faltando isso, ó. Umas mechinhas, assim. Ficou bem sutil. Poderia ter usado uma numeração um pouco mais baixa. Uma 6, talvez. Misturado um pouco do 6 com o 7. Mas é que eu fiquei com medo depois de eu querer mexer e não... Que não chegar... Porque eu nunca tô satisfeita, né? E depois eu não consegui chegar no tom que eu queria mesmo. Mas, olha. Até que... Né? Deixa eu virar, assim. Olha a minha mechinha. Cobriu bem. Ah, deixa eu mostrar aqui os branquinhos, né? Olha. Tá vendo? Tá ali os brancos ainda. Só que eles ficaram um pouquinho mais dourados. Então, dá pra disfarçar agora. Se eu amarrar assim, ó. Se eu amarro meu cabelo. Olha. Dá pra ver os douradinhos saindo, né? E não o branco. Já me satisfaz, assim. Já me deixa feliz. Então, é isso. Gente, eu espero ter ajudado. Pelo menos ter uma ideia, né? De como fazer. Porque eu não expliquei bem certinho. Porque eu não tenho paciência. É um dos motivos de eu ter parado, assim, de gravar. É isso, de... Eu não sei explicar. Eu sei fazer. E é do mesmo jeito que eu sei aprender vendo. Então, eu tento mostrar pra vocês como é que eu fiz. Entendeu? Eu espero de coração que eu tenha ajudado muita gente aí. E se você sabe de alguém que tá querendo fazer essa transição. Talvez com mechas maiores, né? Tirar um pouco mais na hora que eu fiz, assim, tudo. Mechinhas fininhas, né? Talvez pegando mais, assim, ó. Grosso, assim, de cabelo. Dá um contraste maior. Mas, assim, eu já tô bem satisfeita. Manda aí pra quem tá precisando. Pra quem tá querendo saber o que fazer com o cabelo. Que tá muito loiro. Tá muito saturado de loiro. Olha, ele fica muito... É um cabelo muito sofisticado, né? Eu acho, assim, muito elegante. Quando você tem um pouco de contraste. Sei lá. Essa é a minha opinião. Pode ser que você não goste, mas... Eu acho, assim, que dá muita diferença. Então, clica aí no like. Compartilha com as suas amigas. Ajuda esse canal a crescer. Vamos se inscrever, gente. Vamos se inscrever. Não custa nada. Nossa, eu tenho tanta coisa legal pra mostrar pra vocês. Eu tenho tanto conteúdo legal pra fazer ainda. Eu quero contar um pouco do que que tá acontecendo. Pra onde que eu vim parar. Que eu não moro mais lá no Oeste do Paraná. Eu saí do Oeste do Paraná. Aonde que eu fui parar? Então, só acompanha aí. Que nos próximos vídeos, talvez a minha família venha junto falar comigo. Nós vamos contar um pouquinho do que que tá acontecendo. Qual foi a nossa revolução nesses dois anos parados. Dois anos e pouquinho. Que é isso, gente! Um beijo. E tchau! Tchau!